Olá pessoal, aqui é o Rafael, vou fazer uma comparação de dois corantes, um que provavelmente já comeu muito na tua vida e te faz e faz para todo mundo muito mal, é o dióxido de titânio, e um outro corante que talvez você nunca tenha provado na tua vida, mas que te faz muito bem, pelo menos para mais de 90% das pessoas faz muito bem, ok? E um é natural, um existe naturalmente na natureza e outro é sintetizado em laboratório, é bem o que é sintetizado que faz bem, ok? Então esse dióxido de titânio, eu fiz várias pesquisas, existe muito material mostrando que ele faz muito mal e tem muita comida que você pode comer, ele inflama o teu intestino, ele desequilibra a tua microbiota intestinal, ele inflama o teu cérebro, ele é uma molécula bem pequenininha, ó, dióxido de titânio, né? Você tem lá o titânio, que é um metal tóxico para o corpo humano, né? E tem ali, é algo assim, sabe? Dois oxigênios ali. Tem uma moléculazinha bem pequenininha que passa, que penetra bem facinho no teu corpo, né? E vai para lá no teu cérebro para te prejudicar, para inflamar o teu cérebro. E tem, isso aqui é um corante branco, tá? Isso aqui é um corante branco, o dióxido de titânio. Ele é amplamente usado pela indústria alimentícia, tá? É um veneno, não é proibido. E você compra até no mercado livre por 30 reais, eu pesquisei, 30 reais, um quilo. Pense, um quilo, quanto de titânio que é tóxico tem? Porque é uma moléculazinha pequenininha, olha aqui, ó. Quanto tem de titânio? É quase titânio puro, né? Com um pouco de oxigênio. Isso arrebenta. Faça você mesmo duas pesquisas. Isso aí tem em coisas brancas. Chocolate branco, bolo branco, qualquer coisa que seja branco, né? Ele é usado para deixar mais bonito. Aquela comida da panificadora lá, que é a branquinha, bonita, sabe? Isso aí te arrebenta no meio, tá? Isso é um corante branco que é um veneno. Ele existe naturalmente na natureza e te faz muito mal. E é amplamente utilizado, não é proibido. Azul de metileno. É um corante azul. Eu comprei ele líquido, pingo na água, fica azulzinho a água. Já foi usado para pintar cabelo. Já foi usado em aquários, deixa os peixes mais saudáveis e a água melhor. E já foi usado como remédio por mais de 100 anos para tratar a malária. Até colocarem a cloroquina no lugar, uma coisa assim. E ele tem um efeito surpreendente no corpo humano. E isso aqui é sintetizado, não é natural. É para você perder um pouco o teu preconceito. Porque muita gente igual eu, sempre acha que coisas naturais são melhores que coisas artificiais. E nem sempre isso é verdade. Porque o dióxido de titânio pode ser natural. Tem na natureza e te faz muito mal. Isso aqui é totalmente artificial. E eu vou ler algumas coisas que isso aqui faz. Um resumo que eu fiz. Se você não acreditar, procura no PubMed, site de publicações, muitas publicações científicas aí da área de saúde. Digita lá em português mesmo, azul de metileno. E você vai ver quanta publicação existe sobre isso. Porque esse aqui foi o primeiro remédio sintético. Só que a indústria farmacêutica não se interessa hoje, porque isso aqui é muito barato. Então não tem interesse em ver como remédio, porque não vai dar lucro nenhum para a indústria. Forte neuroprotetor. Ele age no córtex. Uma das áreas do cérebro que ele age, que é uma maculazinha pequena. Ele age no córtex pré-frontal. Uma das áreas do cérebro que ele age é essa. Aumentando teu foco, tua atenção. Então quem tem TDAH, essa doença, TDAH, déficit de atenção com hiperatividade. Normalmente os médicos dão ritalina, que é uma droga, para tratar isso aí, que dura só algumas horas. Esse aqui tem um efeito que dura muito mais, muito mais tempo. E talvez trate definitivamente esse TDAH, por causa que ele estimula a circulação sanguínea no cérebro. Isso faz com que o cérebro se desenvolva, obviamente, mais sangue, mais oxigênio, mais nutriente. O cérebro vai, obviamente, ficar melhor. Ele é um forte neuroprotetor, forte antioxidante. Ajuda na respiração mitocondrial. Forma mais ATP, forma mais energia. Então melhora o fluxo sanguíneo no cérebro. Entra mais glicose nos neurônios. Se conecta, se concentra em tecidos doentes, principalmente tecidos doentes no cérebro. Tecido doente, ele vai, se concentra lá. Ajudando a curar disso, né? Ação antimicrobiana. Ele mata vírus, muitos tipos de vírus e muitos tipos de bactérias. Ele aumenta o consumo de oxigênio no cérebro. O cérebro precisa de muito oxigênio. Tem ação antidepressiva. Trata a pressão baixa. Melhora a cognição. Diminui fobia social. Diminui muita fobia social. Você conversa, se perde a vergonha conversar com o povo por aí. Você quer ficar mais junto com as pessoas. Diminui os medos em geral. Aí, gente, para tratar medo. Medo, fobia social. Ajuda a perder as memórias negativas. Olha só, gente, que medicação. Ajuda a perder memória negativa. E quando for pesquisar lá no PubMedic, vê os efeitos adversos que tem isso, que é praticamente nada. E olha quanta coisa boa. Aumenta a acetilcolina no cérebro. Isso faz com que haja melhora na memória. Aumenta a serotonina e dopamina. Neurotransmissores muito estudados aí. A gente precisa muito deles. Preserva a memória. Humor. Aumenta o nível de energia do cérebro. Aumenta a função mitocondrial em 30%. E ajuda a mitocôndria a trabalhar mais. 30%. Ajuda na formação de ATP, de energia. E esse aumento é de 37% a 70%. Você dá muito mais energia. A pessoa envelhece lentamente. A pele melhora por causa que ele hidrata. Combate os efeitos do cádimo, que é tóxico. Ajuda a diminuir o encortamento dos telômeros. Porque isso aqui é tão pequenininho que ele entra dentro da célula e ele consegue entrar no núcleo da célula. Lá onde que está o seu material genético. Melhora a memória contextual de longo prazo. Você lembra muito melhor das coisas antigamente. E das coisas atuais também. Aumenta o foco. E é como se o cérebro ganhasse uma bibliotecária. Que organiza as informações aqui dentro. O teu cérebro se desenvolve. Ele atua em três partes do cérebro, principalmente. O córtex pré-frontal. Esse é o motivo que eu comecei a usar há alguns dias. E desde o primeiro dia você sente o efeito que isso dá. Também trabalha no córtex insular bilateral e no lóbulo ocipital. Isso aqui não estudei ainda. Tá bem? Então, gente. É só pra você perder um pouquinho do teu preconceito. Porque é o seguinte. Não tem que depender de médico. Porque médico recomenda aquilo que os médicos recomendam. Que é aquilo que a indústria farmacêutica vende. Que é aquilo que dá muito dinheiro. Aquilo que não dá dinheiro porque é barato e não tem como criar uma patente mais. Nenhuma indústria farmacêutica se interessa em produzir, investir em pesquisas e em nada. Porque não vai dar lucro. Mas só que você tem um histórico de 120 anos. Que isso aqui existe. Que isso aqui é utilizado. Relatos. Pode pesquisar um monte sobre isso. Por que você toma aquele remédio que o médico te passou, que foi inventado há apenas dois anos e que tem um monte de efeito colateral. Por que você não é macho de tomar algo por conta tua? Algo que você mesmo pesquisou e viu efeitos colaterais e quais são os efeitos no corpo e decidiu testar em si mesmo. Por que você não é macho e faz isso? Você fica esperando o médico te dar algo que nem ele sabe se presta porque é muito recente e não tem anos de pesquisa. Não tem anos de pesquisa e muitos remédios eles tiram do mercado depois de alguns anos por dois motivos principalmente. Ou porque ele faz muito mal, causa demência, sei lá o que for. Ou porque ele para de dar dinheiro. Porque depois de alguns anos, não sei quantos, ele perde a patente e vários laboratórios podem produzir e o preço cai. Então eles vão perder o interesse em produzir isso aí. Então, gente. O que eu estou falando é o seguinte, é que perca o preconceito, a primeira coisa. Porque tem coisa natural que faz mal, tem coisa sintética que faz bem. Até eu tenho que brigar com esse preconceito para perder ele. Eu que estudo bastante nessa área de saúde. Segunda coisa, tem iniciativa para você mesmo estudar e aprender. Não depender dos outros. Para não ser fantoche de manipulação do sistema. Pare de ser fantoche. Que enquanto você for um fantoche, vão te manipular até você morrer. Então seja macho e assuma você mesmo a responsabilidade por suas escolhas e suas pesquisas. E aprenda e se instrua para você mesmo tomar as suas decisões. E a hora que você errar não tem problema, porque você aprende tanto errando quanto acertando. Então é esse recado que eu estou trazendo com a comparação dessas duas substâncias. E como é que se vai fazer para acreditar? Estudando e testando, não tem outro jeito. Ok? Então esse é o recado e está dado. Desejo a todos muita paz, muita luz e muita sabedoria com as experiências que vocês mesmo têm que decidir ter aqui na Terra.